Sede luz, sede forte, que os teus pés e sejam firmados na Torá, a palavra da vida que permanece para sempre. Shalom, shalom. Estamos no dia 23 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano e pelo calendário judaico. Estamos no dia 8 do mês Itevete, do ano 5781. Vamos à nossa primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe, nesta tarde com a Torá. A nossa primeira gota de sabedoria com o nosso Rebbe diz assim, todos têm sua cota de insatisfatório. É impossível a um ser físico não ter defeitos. O importante é não fugir e nem se esconder deles, nem resignar-se com tudo isso, e sim encarar o fato de que eles existem e afugentá-los sistematicamente. Reconhecer quem você é e polir gradativamente suas atitudes. Pode parecer desagradável, mas é um caminho divino. Por isso, nessa nossa primeira gota de sabedoria, nesta tarde com a Torá, o nosso Rebbe traz essa sabedoria, esse ensinamento, este aprendizado, esta exortação para nós. Não podemos esquecer a realidade e o que somos, quem somos, e portanto não existe ninguém perfeito. Isto é uma realidade. Também nós não podemos fugir e nem se esconder desta realidade. Tem pessoas, por exemplo, que se escondem atrás de um pano de santidade na qual ele não é. Então, se esconde atrás disso daí. Vê defeito em todos, nunca vê defeito em si. Vê que todos são incompletos, imperfeitos, e ele sempre é completo e perfeito. Ele vê que os outros são menos sábios ou sem sabedoria, e ele que é o único sábio, entendido, né? Afinal de contas, ele é o único bonzão. O resto é resto. Então, a sabedoria do nosso Rebbe diz, não é assim. Não é aquela expressão, não é bem assim. É muito pelo contrário. O nosso Rebbe diz, não é assim. É uma afirmação. É algo categórico. E está escrito. E por isso, as escritoras confirmam esta palavra. E o Rebbe confirma essa palavra. Ou seja, é impossível a um ser físico não ter defeitos. Ponto. Em seguida, o Rebbe diz, o importante é não fugir e nem esconder-se deles. Tem pessoas que têm medo de se olhar no espelho. Você sabia disso? Tem pessoas que vão ao espelho, se penteia, faz a sua novela de beleza na frente do espelho. Mas ele não se vê. Como podemos afirmar isso? A pessoa fazendo tudo isso, ela não tem coragem de se olhar no espelho. Ah, mas ela está diante do espelho, está se penteando, está se embelezando, está se arrumando, etc e tal. Sim, mas ela não olha nos seus olhos que estão refletidos no espelho. Por isso que o Rebbe diz, o importante é não fugir e nem esconder-se deles. Por quê? Porque as pessoas têm medo de olhar nos seus próprios olhos no espelho e ver os seus próprios defeitos. Entendeu? Em seguida, o Rebbe diz, nem resignar-se com tudo isso. Quer dizer, mesmo quando você olha, encara a verdade dos fatos e você realmente vê os seus defeitos, ele está dizendo, nem resignar-se com tudo isso. Significa, você não precisa se anular diante desta realidade. O que você precisa fazer? Você precisa encarar o fato que eles existem, os seus defeitos, as suas imperfeições e em seguida afugentá-los de forma sistematicamente. Ou seja, você trabalhando passo a passo, degrau a degrau, dia a dia e tratando com os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros e você indo se aperfeiçoando dia a dia. Olha, isto é nobre diante do Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo, quando da próxima vez você for se olhar no espelho, você verá que o pentear-se e que o enfeitar-se ou arrumar-se da melhor forma possível, você verá que apenas é uma questão secular. O mais importante, você vai perceber que quando você olha no espelho e você olha nos seus olhos, você sente honra de quem você é. Porque você encara os seus problemas, os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros de frente. E você trata com eles, paulatinamente, dia a dia. Você vai corrigindo-se. Dessa forma, então, o Rebbe diz, reconhecer quem você é e polir gradativamente suas atitudes. Pode parecer desagradável, mas o Rebbe confirma, é um caminho divino. Reconhecer quem você é e polir gradativamente suas atitudes. Aqui você, quando reconhece quem você é, você precisa reconhecer duas questões essenciais. Quem você é nesse mundo inferior, nesse mundo secular. Você é um ser humano sujeito a falhas e erros. Mas, ao mesmo tempo, você precisa reconsiderar, ou seja, reconhecer quem você é no campo espiritual. Isso te dá forças e isso te dá um espírito de nobreza para você poder tratar-se, corrigir-se. E, dessa forma, as suas atitudes vão mudando gradativamente, sempre para melhor. A liderança, ela auxilia cada um nesse sentido. E é por isso que os emissários estão aí, nesse interposto entre a comunidade e o Rabino, é justamente para estar aprendendo e compartilhando. Porque, à medida que nós aprendemos com o Rabino, e nós aprendemos a elevar-se como eles estão mais elevados do que nós, nós também vamos nos elevando e vamos também elevando aqueles que estão conosco. E esse é um dos objetivos nossos nessa grande sala de estudos que nós temos aqui, em Atarj com a Torá. Para que você, realmente, possa trilhar esse caminho divino e ser, realmente, cada vez mais, um autêntico filho do Grande Rei, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis dos Reis, o Único e o Todo-Poderoso, Deus e Salvador nosso. Ok? A nossa segunda gota de sabedoria hoje, ela nos diz sobre riqueza. E o Rebe, ele fala assim, o nosso Rebe Menar Remendel. A riqueza não é medida pelas posses, mas pelo acesso que se tem a elas. Das alturas chovem riquezas a cântaros. Aqueles que cobrem a cabeça com as mãos e correm para um abrigo, permanecem pobres, independentemente de quanto possuam. Os que olham para o céu e sorrirem, estes são verdadeiramente ricos. Uau! E aí, como vamos analisar essa situação aqui? A riqueza não é medida pelas posses. Então, quem tem mundo, aliás, quem tem muito e quem não tem nada, não significa nada. Entendeu? Mas a riqueza é medida pelo acesso que se tem a elas. Ou seja, como que você tem acesso a essas riquezas? Aí é que está a questão. A chave da questão está aí. O segredo do tesouro está aí. Continuando. Das alturas chovem riquezas a cântaros. O que chove, o que é que vem das alturas que enriquece? Primeiramente, nós temos aí a palavra, principalmente através de Salmos, que fala que a chuva cai do céu, ele irriga a terra e faz a terra produzir o pão e dá alimento a todos, sem exceção. Alimento a todos, tanto os bons como as pessoas ruins. Então, a chuva vem e faz isto. E aqui o Reb diz, das alturas chovem riquezas a cântaros. De onde procede a palavra da vida? De onde procede a Torá da vida? De onde procede o verdadeiro fundamento da vida? Dos céus. A Torá. E a Torá, ela é comparado a um dos itens essenciais da comparação. Nós temos aí que a Torá é comparado a água, a chuva. Das alturas chovem riquezas a cântaros, ou seja, os cântaros de água que servem para matar a sede dos céus das alturas. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sem distinção, ele sempre tem feito chover dos céus. Esta riqueza, a Torá. Quando houve o pacto no Monte Sinai, entre Deus e os judeus, a nação de Israel, que estava saindo da escravidão do Egito e indo em rumo à terra prometida, tiveram que fazer uma pausa. No deserto, terra de ninguém, onde ninguém manda, onde ninguém é dono. E neste lugar, Deus ofereceu às setenta nações existentes na época, a sua Torá, a chuva, a riqueza, que cai dos céus, das alturas. Mas todos recusaram, arrumaram suas desculpas e não aceitaram. Mas o povo judeu, o povo de Israel disse, não, nós não vamos dar a mesma resposta das nações. Nós aceitamos, faremos, ou seja, obedeceremos o que está escrito, e em seguida nós vamos estudar e aprender cada vez mais os seus detalhes, detalhes riquíssimos. Mas esse tesouro, nós queremos. E desde então, esse tesouro chegou, através do povo judeu, às nações. E Deus continua fazendo chover das alturas esta riqueza. E por isso, aqueles que cobrem suas cabeças com as mãos, significa, não quero, não aceito, está cobrindo as suas cabeças. Significa, está encobrindo as suas mentes, está encobrindo a sua inteligência, está encobrindo a sua alma, para não receber esta riqueza, esta dádiva, a palavra da vida. A maior riqueza que alguém pode ter, a vida, aqui e a vida no Olan Rabah. É a maior riqueza. Porque essa é a única coisa que você vai poder levar. Mais nada. Mais nada. Desta forma, O Reb diz que aqueles que olham para os céus e sorriem, estes são os verdadeiros ricos. Que riqueza é essa? A riqueza espiritual. O xalão. Que a pessoa possui no meio de tantas atribulações. Paz, serenidade. Como diz em outra gota de sabedoria, o Reb falando, Se as coisas não estão bem, continue confiando em Deus e mantenha a calma. Serenidade. Xalão. Esses são os verdadeiros ricos. Uma vez, Uma pessoa chegou e disse assim, Parece que vai tudo bem com você, meu irmão. Você está sempre sorrindo. Você parece que é o dono do mundo. Parece que não tem problemas. Parece que não te falta nada. E justamente no dia deste episódio, Falei para ela, para essa pessoa, Falei, sim, graças a Deus, tudo vai bem. Mas tudo está bem mesmo? Falei, graças a Deus, tudo está bem. Eu estou indo agora pegar ali com um amigo meu, Um dinheiro que ele está me emprestando, Que eu vou pagar a conta de luz, Que cortaram a luz lá em casa. Aí ele olhou para mim e falou, Mas, Você está brincando. Falei, não. É sério. Falei, aqui é a conta de luz. Vou pegar o dinheiro e vou lá pagar. Para eles poderem religar a luz. Ele falou, mas, Com esse sorriso na cara, Com esse semblante aí, De paz, Parece que não aconteceu nada. Não aconteceu nada que não seja da vontade de Deus. Ele falou, Rapaz do céu, Eu não acredito num negócio desse. Veja, Esse é um pequeno exemplo, Para que você, Na sua adversidade, Num momento tribuloso que você está passando, Olhe para os céus e sorria. Ele cuida de você. Ele não te deixa só. Ah, mas as coisas não estão legais. Não tem problema. Quem que é o teu dono? Quem que é o senhor da tua vida? Como diz o Salmo 23, Quem é o teu roi? O teu pastor? O salmista diz, Rachem roi. O eterno é o meu pastor. Então, Na sua adversidade, Esse é um momento precioso. Olhe para os céus e sorria. Significa, Receba esta riqueza, A bênção, Do eterno. A sua Torá. E sorria. Confie. Por isso que o Reb disse, As coisas não estão bem, As coisas não estão no seu lugar, As coisas não estão legais. Confia. E mantenha a calma. Ele já determinou. O que é certo. O que é bom. O que é bênção. O que é vida. Para você. Então, por isso, Os que olham para o céu e sorriam, São os verdadeiros ricos. O princípio maior. Riqueza espiritual. Porque essa, Ninguém tira de você. E você pode compartilhar em abundância. As questões materiais e financeiras, Elas precisam ser, E devem ser apenas, Uma questão normal. Uma sequência normal em nossas vidas. Para que nós tenhamos xalão também e bem-estar. Não resta dúvidas. Mas sempre a serviço do próximo e da causa nobre do eterno. Tendo isso, amados, Mesmo com as nossas imperfeições, Deus permanece perfeito e fiel As suas promessas que Ele tem Para cada um de nós. Você já pensou se Se Deus permitisse cair a chuva só sobre os bons E não sobre os maus da terra? Você já pensou como seria isso? Mas Ele é o todo misericordioso E Ele faz com que a chuva caia Sobre todos, sem exceção. E você, Que tem essa dádiva, Precisa ser agora este emissário de Hashem E levar esta chuva, Levar esta riqueza A tantos quantos outros Que estão precisando dela. E você é Essa mensagem viva de Deus Para os dias atuais. Enquanto muitos estão morrendo de medo por aí. Você é essa mensagem viva de luz. Enquanto as pessoas estão em escuridão E se trancando dentro das suas casas em escuridão. Você é Esse porta-voz do Eterno de justiça. Porque enquanto os poderosos estão aí escravizando o povo, Eles estão vivendo o seu bem bom, Temporariamente, obviamente, certo? Eles estão vivendo o seu bem bom com as suas festas, As suas orgias, As suas aglomerações, Sem nenhuma, Sem nenhuma prática, A chamadas, Protocolos, A chamados protocolos Do famoso, Pandemia, Da famosa pandemia. Porque eles sabem exatamente Que as coisas não são exatamente Do jeito que eles falam. E você precisa ser essa porta-voz de liberdade Para tantos quantos estão sendo escravizados. O bicho existe, A doença existe, E a morte é realidade. Mas você não nasceu aqui Para ficar como semente. Só na redenção de Mashiach Que vamos começar a tomar posse da vida eterna. Mas aqui, Enquanto Mashiach não se revela, Ninguém fica para a semente, não. A vida é feita de decisões e de riscos. Se você não quer correr riscos, Você está no mundo errado. Porque de qualquer forma, Cada segundo da tua vida, Você está correndo riscos. Por isso, O salmista, Salmo 121, Eleva os meus olhos para os céus, Primeiramente, para os montes. De onde que vem minha ajuda, Meu socorro? O meu socorro vem Dos céus. Daquele que criou Todas as coisas. Por isso que quem olha para os céus e sorri, Esse é verdadeiramente rico Em todos os níveis da sua vida. E Deus, Ele estará sempre Protegendo, Confortando, Trazendo, Mesmo quando Ele permite que a ferida venha, Ele traz com ela A solução, A cura. Então nós não podemos, De forma alguma, Fugirmos a essas realidades. Veja bem, Como diz essa gota de sabedoria do Rebbe, Aqueles que cobrem suas mentes E procuram um abrigo, Se esconde, Não importa o que ele tenha, Mas ele é realmente pobre e miserável. Ou seja, Você não pode ficar escondido, não. Você, É, No bom sentido, Você tem que dar a cara Às claras. Não vamos dizer a cara para bater, né? Mas, Você tem que dar a cara às claras, Porque quem fica escondido, Fica escondido na sombra. E temos que sair. A nossa cara tem que ser clara, Tem que estar iluminada. Para iluminar, Para dissipar a escuridão. Por quê? Porque você é uma chama. Você é a luz de uma vela. A própria, O livro de provérbios, Ele compara a vida humana Como uma chama. Somos comparados com uma chama. Se você esconde, Como que vai iluminar? Por isso que você tem que dar a cara Às claras. Nesse sentido, Você precisa ser, De fato, A luz divina. A luz divina. A luz da Torá. Para iluminar, E trazer às pessoas, Sem sombra de dúvidas, Uma viva e real esperança. Porque o mundo do jeito que está, É, Converse com as pessoas, E você vê, As pessoas estão com medo, Apavoradas, Sem esperança. E o sistema, Que ele chama aí, De tal de establishment, Um negócio assim, Certo? O sistema, Ele quer fazer com que as pessoas, Fiquem acuadas. Fiquem, Com medo, Com pavor, Porque é mais fácil, Para dominar o rebanho. Veja agora, Lá na Europa, Lá, Tem lá um país, Lá, Que diz, Que descobriu, Uma terceira mutação, Dito cujo, Desse vírus aí, Uma, Como diz, Uma, É, Para não falarmos besteira, Mas é uma coisinha a mais, Em cima de outras, Tantas, Péssimas coisas, Que estão aí, Justamente para quê? O povo, Que lá atrás, Fevereiro, Março, Eles vieram e disseram, Obviamente, Esperaram o carnaval passar, Né? O famoso médico, De uma grande mídia, Disse no começo, Lá, De janeiro para fevereiro, Por causa do carnaval, Disse, Né? É só uma gripinha, Né? Aí depois que passou o carnaval, Ó, A coisa é séria, Aí depois passou um tempinho, Vieram as eleições, Ó, Até então era, Fique em casa, Depois disse, Né? Saia de casa, E contribui voluntariamente, Né? Seja um mesário, Por exemplo, Saia de casa e vai lá, Fazer o seu dever patriótico, Acabou as eleições, O que que aconteceu? Então eles estão manipulando, Entendeu? Manipulando, Você sabe por que isso, Olhando de uma forma mais profunda e elevada? É porque eles que estão a serviço do mal, Sabem que pouco tempo lhes resta, Eles sabem que o seu tempo está muito, Mas muito curto, Porque Mashiach, Vem vindo aí, Vai se revelar aí, E o mal que os domina, E eles estão a serviço do mal, Eles sabem que tem pouco tempo, Então o que que eles querem fazer? Apagar a luz, O que que eles tentam fazer? Que Mashiach não se revele, Que a única e a viva e real esperança, Que faz com que um povo viva, E parte realmente para a luta, Para vencer os obstáculos, As adversidades, Eles sabem que isso alimenta o povo, Independente do que ele tem, Materialmente e financeiramente falando, Mas eles sabem que um povo assim, Nada os detém, Então eles querem que a luz não brilhe, Que a luz da Torá não se manifeste nos quadrantes da terra, Mas nós chegamos para ficar, Nós estamos escrevendo essa história, De Benem Noar, De não judeus, Nós estamos escrevendo a nossa história, Junto com as dos judeus, Que tem a sua história escrita, Que está escrita, E que continuará sendo escrita por eles, Como judeus, E nós como não judeus, Benem Noar, Estamos escrevendo a nossa história, A história das nações, A história dos nossos povos, Para somar com os judeus, Para o reinado de Mashiach, E por isso, Não podemos deixar com que eles, Apaguem a nossa luz, Olhe para os céus e sorria, E verdadeiramente, És, Permanecerá, Sendo um verdadeiro rico, Seja luz, Seja forte, Amém? Vamos para a nossa quarta liá, De hoje, A nossa quarta liá, Está no livro de Bereshit, Na nossa décima primeira, Paraxá, Vaigash, E se aproximou, É, E nós temos aí, No capítulo 45, Verso 28, E até o capítulo 46, Verso 7, É a nossa quarta, Aliá, Ok? Iácove, Ele recebe a notícia, Né? A notícia de que Iosef está vivo, Né? E nós falamos ontem, Que jeito que foi que ele recebeu essa notícia? Como será que foi que ele recebeu essa notícia? Quem foi que cantou para ele que José estava vivo? Lembram disso? A Mishiná que nos conta essa história, Vamos contá-la? Vamos? O que que a Mishiná nos diz? Mas só que não vai ser agora, Daqui a pouco, Ok? Vamos para a leitura, Capítulo 45, Verso 28, Com comentários de Irás, Israel, Aqui a Torá chama Iácove de Israel, Que representa o que? E quando se fala, Para com Jacó, Quando ele é o chamado Israel, Significa, Ele é o patriarca do povo Israel, Então aqui está dizendo assim, Israel, Está dizendo que ele, Nesse momento, Representa todo o povo de Israel, Então Israel disse, Sou abençoado com muito contentamento, Pois meu filho José ainda está vivo, Irei e o verei antes que eu morra, Capítulo 46, Iácove, suspeitando que morreria no Egito, Preparou um jazigo para si na gruta de Mar Pelá, Antes de partir, Depois dessa providência, Israel partiu de Hebron, Com toda a sua família, E com tudo que possuía, Ele chegou em Ber Sheva, E ofereceu sacrifícios ao Deus de Itzahraque, Seu pai, Ele invocou especificamente Itzahraque, Seu pai, Porque é uma questão de honrar pai e mãe, Honrar pai e mãe é mais elevado, Do que honrar o avô e avó, Certo? Então é um mandamento direto, É honrar pai e mãe, Ok? Então por isso que Iácove fez, Essa menção ao nome de seu pai, Itzahraque, Agora que sua família tinha cerca de 70 pessoas, Amanhã nós vamos estar falando sobre as 70 pessoas, Que desceu com Iácove ao Egito, Iácove achou-se suficientemente numeroso, Para ser considerada uma verdadeira nação, Recordando-se de que Deus prometera a Avraham, Que faria de seus descendentes uma nação justamente na terra prometida, Iácove julgou que, Para facilitar a realização dessa promessa, Eles, seus familiares, Devessem permanecer na terra, E não ir para o Egito, Não descer para o Egito, Consequentemente, Assim que chegou a Beersheva, A última cidade, Em seu caminho, Na saída das fronteiras da terra prometida, De Canaã, Ele começou a lamentar-se, Por deixar a Canaã, A terra prometida, Nesse momento então, Deus falou a Israel, Em uma visão da noite, E disse, De forma afetuosa, Iácove, Iácove, E ele respondeu, Aqui estou, Ou seja, Estou pronto a te obedecer, E Deus disse, Eu sou o Todo-Poderoso, O Deus de teu pai, Não temas descer ao Egito, Pois é precisamente ali, Que eu farei de ti uma grande nação, Quando anunciei a teu avô Avraham, Que eu faria dele uma grande nação, Precisamente na terra prometida, Referia-me ao fato de que somente aí, Ele mereceria ter filhos, Eu não quis dizer que só aí, Poderiam tornar-se uma nação, Além disso, Eu descerei contigo ao Egito, E seguramente, Por meio de teus filhos, Te farei subir de lá também, Após a tua morte, Afim de sepultar-te na terra santa, Quando morreres, Iosef, Porás sua mão sobre os teus olhos, Assim, no ano 2238, A contar da criação, Iacov partiu de Beersheva, Os filhos de Israel transportaram Iacov, Seu pai, Com seus filhos pequenos e suas mulheres, Nas carruagens, Que o faraó enviara para transportá-lo, Tomaram o seu rebanho e os bens que haviam adquirido em Canaã, Pois como foi exposto, Acima, Iacov não conservou nenhum animal, Ou bem que adquirira fora da terra prometida, E chegaram ao Egito, Iacov e toda sua prole com ele, Iacov também levou consigo acássias, Para plantar no Egito, Pois previu profeticamente, Que Deus ordenaria a seus descendentes, Que construísse um santuário portátil, De madeira de acássia, Para ser usado durante a viagem, Através do deserto, E seu retorno à terra prometida, Que santuário é esse, Que foi construído com, Madeira de acássia, Lembro qual é? Seus filhos e seus netos estavam com ele, E ele levou consigo suas filhas, Suas duas netas, E todos os seus demais descendentes ao Egito também. Aqui nós encerramos então, A nossa quarta, E há o nosso quarto estudo, A quarta leitura da Torá. Qual que é o santuário, Que foi transportado pelo deserto, Até a terra prometida, Qual foi? Alguém lembra? Aram Hakodeshi, A arca sagrada, O santuário portátil, Também o próprio tabernáculo em si, Tinha também madeira de acássia, O santuário que foi transportado também, Junto com a Aram Hakodesh. Ok? Vamos lá ao prometido, Como que Iácovi recebeu a notícia, De que Iosef estava vivo, O midrash que nos conta essa história, Os nossos sábios trazem a respeito disso daí. Vamos apenas fazer uma recapitulação, Quando os filhos, Ou os irmãos de Iosef, Pegaram, jogaram no poço, Tiraram do poço, Venderam para os mercadantes, Os mercadantes desceram para o Egito, E venderam Iosef no Egito. Como que eles deram a notícia, Ao seu pai, Que supostamente, Iosef tinha sido morto, Por um animal selvagem, E a sua túnica especial, Estava manchada com sangue. Eles deram a notícia pessoalmente? A princípio? Não. Eles mandaram um mensageiro, Levar a notícia ao seu pai, Iácovi. Por que que eles mandaram um mensageiro? Não vamos entrar profundamente na questão em si, Mas, de forma mais simples e objetiva. Uma notícia deste porte, Uma notícia tão dramática e drástica dessa, Eles chegarem e anunciarem ao pai, Eles tinham a certeza que ele poderia, Realmente, ter um infarto fulminante, E morrer ali. Então, O mensageiro que foi, A frente, Levou a túnica, E mostrou pra ele, Foi o, O mensageiro que chegou, Antes dos filhos de Iáco. Ou seja, Sabe aquela questão, Que as pessoas, Tem um ente querido aí, Que está, por exemplo, É, Doente, Enfermo, Está hospitalizado, Alguma coisa, Etc, E tal, Sabe que vai morrer, Por exemplo, Mas ele, A princípio, Não aceita aquilo lá. É, Alguém, Da família, Que está acompanhando, O ente querido, Chega na casa, E diz, Ó, O fulano morreu. O impacto, É terrível, E a notícia, Naquele momento, Ela tem 100%, De veracidade, Por quê? Porque um membro da família, Chegou e disse, O impacto, É maior, E a notícia, Ela é, Se torna, Realmente, Verdadeira. Eles mandaram o emissário, E o emissário, Chegou a Jacovi, E disse a eles, A ele, Né, Ó, Reconhece-se essa túnica, É de Yosef, E quando, É, Jacó olha, A túnica especial, Do seu filho, Ele vê, Que realmente, É dele, E quando ele vê o sangue, Então, Ele tira a conclusão, Um animal selvagem, O matou, E ele começa ali, A se entristecer muito, Pela morte do seu filho, A suposta morte do seu filho, Quando chegam os seus filhos, José não está com eles, Eles confirmam a notícia, Eles mentem, Mas eles confirmam a notícia, Então, Naquele momento, Jacóvi, Ele tem a certeza, Que, De fato, Algo, Trágico, Aconteceu com Yosef, Então, A notícia, Agora, Dada pelos filhos, Já não tem o mesmo impacto, Que o mensageiro levou, Porque o mensageiro já levou, Já deu a pré-notícia, Então, De uma certa forma, Ele está, Preparado, Para receber, A confirmação, Daquela notícia, Foi nesse sentido, Que eles enviaram, O emissário, O mensageiro, Agora, A notícia, Ela é, Totalmente, Ao oposto, Ela não é trágica, Mas ela é, Uma notícia, Muito, Forte, Também, Ele chegar, E dizer, A seu pai, Ó, José está vivo, Ele tinha certeza, Que, Essa notícia, Por ser puramente, Verdade, E muito forte, Poderia, Também, Trazer a ele, Um infarto fulminante, E matá-lo, Então, Eles também, Usam, De um mensageiro, Para dar, A pré-notícia, De que, Iosef, Está vivo, Nesse caso aqui, Nós vamos lá, Na verdade, Não é um mensageiro, É uma mensageira, E é uma das filhas, Dos, Dos irmãos, De Iosef, Portanto, É uma neta, De Iácuve, Que dá a notícia, Vamos lá, Como diz o Midrash, Tchan, 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 O Midrash, Assim, Explica, Essa notícia, Que é dada, A Iácuve, Que Iosef, Estava vivo, A neta de Iácuve, Serach, Que é a filha de Asher, Foi designada, Para dar a notícia, A Iácuve, Mesmo sendo, Uma notícia, Maravilhosa, Ao descobrir, Que seu filho, Ainda estava vivo, Um choque, Repentino, Poderia, Trazer-lhe, Realmente, Danos, A sua saúde, E provocar, Um infarto, Fulminante, E afinal de contas, Iácuve, Estava já, Com 130 anos, De idade, Então, Os filhos, Tiveram, Esse cuidado, E falaram, Com Serach, Filha de Asher, Que ela, Fosse dar, Essa notícia, E como, Que ela, Foi dar, Essa notícia, Então, Serach, Ela, Por ser, Uma moça, Inteligente, Tocava, Arpa, Muito bem, Então, Ela, Se aproximou, Do seu avô, Ficou, Próximo a ele, E começou, Então, A tocar, Uma música, Para o seu avô, Que muito gostava, De ouvir, Ela tocar, A arpa, E dessa forma, Ela começou, A sussurrar, Junto com a melodia, E ela começou, A sussurrar, Palavras, E essas palavras, Foram sussurradas, Que nem aquela, Onda, Quando se joga, Uma pequena pedra, Lá no meio, Da lagoa, E ela forma, Uma, Um pequenino, Círculo, Mas ela, Paulatinamente, Ela vai se expandindo, Até chegar, As margens, Da lagoa, Então, Dessa forma, Ela começou, A tocar, Suavemente, Para o seu avô, E ao tocar, Suavemente, Ela começou, A sussurrar, Palavras, Mas esse, Sussurrar, Das palavras, Foram semelhantes, A estas ondas, Ou esta pequena onda, Que se formou, No meio do lago, E ela foi, Se expandindo, Se expandindo, Se expandindo, E a medida, Que ela ia sussurrando, Meu tio Iosef, Ainda está vivo, Meu tio Iosef, Ainda está vivo, E ela foi, Sussurrando, Tocando, Sussurrando, E aquilo foi, Penetrando, No ouvido, De Iágove, Foi penetrando, A sua mente, Foi penetrando, A sua mente, De forma, Que foi descendo, Ao seu coração, Foi sussurrando, Foi sussurrando, Dessa forma, Que, O sussurro, Ao chegar, A sua mente, Ao descer, Ao seu coração, Inundou, A sua alma, E ele sorriu, E ele sorriu, E disse, Para a sua neta, Minha neta, Será, É muito bonito, O que você está cantando, Parece uma boa notícia, Que você seja abençoada, Com uma vida longa, Por animar-me, Com tão esperançosa, Notícia, Notícia, Depois nós vamos ver, O que esta bênção, De Iágove, Sobre Serach, O que ocasionou, Na vida dela, Depois nós vamos ver isso, Apesar, Disto, Iágove, Não acreditou, Nessa boa notícia, Que a sua neta, Estava cantando, Só acreditou, Quando, Os seus irmãos chegaram, Junto com Beniamim, Ele viu Beniamim, Isso já, Animou, O seu espírito, Já alegrou, O seu coração, E quando então, Eles, Junto com Beniamim, E Errudá, O líder natural, Dos seus filhos, O líder natural, Espiritual, Da batalha, De tudo que envolverá, No futuro, O povo de Israel, Que Iágove, Sabia muito bem disso, Mais a notícia, De Beniamim, Mais Shimon, E mais Levi, Confirmando, Porque ele tinha certeza, Que Shimon e Levi, Tinha tramado, Alguma coisa de ruim, Contra Iosser, Quando eles viram, Essa somatória, De alegria, De euforia, A serenidade, No rosto deles, O xalom, No rosto deles, A transformação, De vida, Que eles tiveram, Porque deles, Foi tirado, Sem sombra de dúvidas, Um grande, Peso, De um pecado, Atroz, Então isso, Desceu, Completamente, Na vida de Iágove, Como um bálsamo, E então, Ele, Acreditou, Porque, Além disto, As provas, Estavam diante dele, E as provas, Eram exatamente, As carroças, As carruagens, Que, Faraó, Iosef, Enviou para ele, E ele recordou, Como de fato, Iosef disse, O último estudo, Que eles fizeram, Em que falavam, De carruagens, Dessa forma, Então, Ele recebeu, A notícia, A confirmação, Da notícia, Que começou, Com a sua neta, Serar, Com a sua melodia, Com o seu sussurro, Assim, Nos relatou, O Midrash, Há uma outra versão, Que falam, Que foi Naftali, Porque ele era, O mais veloz, De todos os irmãos, E que ele teria, Sido enviado, A frente, Para dar a notícia, Ao pai, A água, Porque sempre assim, Era feito, Ele que corria, A frente, Porque ele era, Muito veloz, E ele levava notícias, A Iáquo, De tudo aquilo, Concernente, A família, Mas a maioria, Fica com a versão, Do Midrash, Com Serar, A sua arpa, E o seu sussurro, Aos ouvidos, Do seu avô, Certo? Quando eles, Dão a notícia, A princípio, Né, Uma coisa que nós, Não precisamos focar aqui, Antes de encerrarmos, Quando os filhos, Dão a notícia, Para Iáquo, Que Iôssef, Estava vivo, A princípio, Ele não acreditou, Mesmo assim, Vendo tudo, Com exceção das carruagens, Mas vendo, Todo o semblante, O comportamento, Dos seus filhos, Etc, E tal, A princípio, Ele não acreditou, Por que isso? Porque os sábios, Trazem para nós, A seguinte mensagem, Quando uma pessoa, É mentirosa, Mesmo quando, Ela fala a verdade, Não acreditam nela, Porque sabem, Que ela é mentirosa, Então, Iôssef, Sabia que os seus filhos, Estavam mentindo, Com referência a Iôssef, Desde o começo, E quando eles chegam agora, E dizem que Iôssef, Estava vivo, Que era verdade, Ele não acreditou, A princípio, E esta é a lição, Que os sábios, Trazem para nós, Que uma pessoa, Mentirosa, Mesmo quando, Ela conta a verdade, As pessoas, Não acreditam, Porque estão acostumados, A ouvir dela, Mentiras, Então, Por isso, Cuidado, Em falar mentiras, A hora que você, Disser a verdade, Ninguém vai acreditar, Por isso, Sejamos, Firmes e fortes, Sejamos, Luz e irradiantes, Em falarmos, A verdade, E divulgarmos, Cada vez mais, Que há um só Deus, E um só Salvador, E que brevemente, Mashiach, Se revelará, Para a redenção final, Onde vai, Sarar e curar, Todas as coisas, Onde vai, Corrigir todas as coisas, Em preparação, Para o, Olam Chabá, Que Mashiach, Se revele agora, Já, Nesse momento, Pois é sim, Que a nossa esperança, É viva, E real, Até amanhã, Às 14 horas, Em, A tarde, Com a Torá, Shalom, Shalom, E aí,